O que aconteceu com o time? Aconteceu que a gente não entrou ligada no jogo, tomamos um gol besta numa cobrança de lateral, é uma coisa assim que não dá para aceitar. E depois tivemos uma expulsão ali, que eu acho que na verdade não era para ser vermelho, essa é a minha opinião. E isso prejudicou bastante a equipe, porque já não tínhamos começado bem o jogo, e com a expulsão fez com que a equipe se sentisse mais abalada ainda. Jogamos bem o segundo tempo, buscamos o tempo inteiro, mas futebol é isso, elas conseguiram fazer um gol, um gol super importante, e se fecharam o tempo inteiro com uma jogadora a mais, é lógico que a gente sentiu muito, e enfim, não deu, né? Ganhamos a sessão regular, mas perdemos a final do... Enfim, é um negócio aí. E como é que está a sua vida aqui nos Estados Unidos? Como é que tem sido nos últimos meses? Olha, está sendo super tranquila, né? Apesar desse jogo de hoje que me deixou super mal, eu não gosto de perder, lógico, mas está super tranquila, a vida privada está bem tranquila, moro perto da praia, um clima muito bom, as pessoas do time também muito boas, jogadoras. E a gente agora espera que isso, que no ano que vem a gente possa ter um trabalho renovado, né? Que pelo menos essa derrota que tivemos hoje possa servir para que mude alguma coisa aqui que já vinha errada desde o começo da temporada. E agora você está indo para o Brasil, jogando a Copa do Brasil? Agora eu estou indo para o Brasil, é jogar Libertadores pelo Santos e a Copa do Brasil. Agora o meu foco todinho está voltado ao Brasil, e o que eu tinha que fazer aqui eu fiz, né? É... Não foi um final dos melhores, mas foi uma temporada bastante lucrativa. O que mais você está sentindo saudade do Brasil agora, para voltar e encontrar tudo de novo? Olha, é... Com certeza primeiro da minha família, né? Depois dos meus amigos e em relação ao futebol, eu estou super ansiosa para saber como é que é o clima lá, porque já tem um tempão que eu não jogo no Brasil, e quero poder vivenciar um pouco isso lá no Brasil. E como é que foi enfrentar as brasileiras aqui? Tem várias jogadoras da seleção, agora são adversárias, como é que é isso? Já estou até acostumada, né? Porque tem bastante brasileiras nas equipes, e praticamente todos os jogos a gente joga contra um ou duas, então já acostumou, né? Ainda bem que deu o Brasil de alguma forma, né? Na final, tínhamos brasileiro dos dois lados, e acabou que o Brasil ganhou de alguma forma. Tchau. 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 Tchau.